Porraegea Tem que ir perguntar o tempo Eu tô falando que no dia eu tô que fala Eu tô falando que ele não é A gente vai levantar o piscinho e filmou agora. Estou filmando. Olha que lindo! Eu pego ele e vou levantar o piscinho. Eu acho que estou filmando. Estou filmando o piscinho e vocês não. Estou filmando o Madagascar em Alê. Estou filmando. Vem aqui! É aqui? Aham! ! Eu não meo aqui! Ó, comfive celte. PY! Oh, ó, cá! Se М ossos. Tchau, ó! Tchau, ó! Mostra de tudo quem Android worshielder é! É Norte!! Ó, ó! Ó! Ó, é Norte! É Norte estas! Mentre playgrounds e wilir! O que é que ele vai virar aqui e vai se mostrar? Virando! Parece que ele está de óculos, olha lá. Você vê na banquinha? E vai vir ali na volta pelo outro lado. Olha lá, tá? A cara dele. Eu não vou passar. Olha lá, tá? Olha lá, tá? Tá, a cara dele. Eu não vou passar. Eu não vou passar. Eu não vou passar.